Olá, seja bem-vindo ao canal, meu nome é Alexandre Neves Neste vídeo nós vamos trabalhar com as componentes vetoriais de um sistema de forças em três dimensões Roda a vinheta Então, neste vídeo aqui, nós vamos trabalhar com a força resultante em três dimensões O uso das componentes vetoriais Eu tirei esse exercício, esses dois exercícios eu tirei do Bill Johnson 9ª edição Onde ele diz o seguinte No 2.89, ele fala que a tensão no cabo AB é de 1425 N Determine as componentes vetoriais da força exercida na placa em B E no 2.90, a tensão no cabo AC é de 2130 Determine as componentes vetoriais da força exercida na placa em C Então, eu vou fazer os dois, já aproveitar E poder mostrar da forma que você vai resolver Independente do ponto que você vai trabalhar Você seguir uma sequência que vai ajudar bastante na resolução desse tipo de problema Principalmente esses casos, que são os casos dos exercícios em três dimensões Então, a primeira coisa que eu vou fazer aqui A partir do sistema de coordenadas, eu vou pegar todos esses pontos que estão distribuídos aqui Então, eu vou criar um quadro com as coordenadas Então, eu vou criar aqui esse quadro Onde eu vou colocar as coordenadas desses pontos Então, a nossa origem está aqui Então, ela vai ser o nosso 0, 0, 0, X, Y, Z 0, 0, X, 0, Y, 0, Z Depois, lá no ponto A Observa que o ponto A Ele tem Deslocamentos aí Em dois eixos, né Então, partindo desse ponto aqui Para chegar no ponto A Eu vou deslocar 360 milímetros em Z Ó O deslocamento dele vai ser em Z Não tem problema que está em milímetros Só que, independente, você pode trabalhar ele em milímetro mesmo Ou metro Da forma que você quiser O resultado vai ser o mesmo Depois Eu já coloquei esse 360 que está em Z Para chegar aqui Nessa distância Pode ver que é 600 milímetros 600 milímetros em Y Então, 600 em Y Em X O ponto A não tem deslocamento Então, ele é 0 Para o ponto B Observa aqui Para você chegar do ponto B Saindo da origem Você só vai caminhar na direção X Esse sentido positivo 900 milímetros Então, 900 milímetros em X 0 em Y 0 em Z O ponto C Para você chegar aqui no ponto C Você vai ter que caminhar Essa parcela em X E essa parcela em Z Pode ver que as duas que você vai caminhar Vão ser positivas Em X Ela vai ter a mesma coordenada Que tem o ponto B Então, 900 E em Z Você vai caminhar 360 milímetros 360 milímetros Mais 920 Então, isso aí vai dar 1280 milímetros em Z E em Y Não tem deslocamento É 0 também Vou colocar o ponto D apenas O ponto D só vai caminhar No eixo Z Então, ele vai ter 0 para X 0 para Y E 1280 em Z Então, aqui nós já definimos As coordenadas de todos os pontos Agora, nós vamos observar O que o problema está falando Tensão do cabo AB É 1425 Só que ele quer Componente da força exercida Em B Então, ele quer nesse ponto Então, se ele quer nesse ponto O que vai acontecer? O seu vetor Ele vai sair de B Na direção BA Então, com sentido apontando Para A Isso seria o 2.89 No caso do cabo AC Que é 2130 Ele quer saber A força exercida No ponto Ou melhor Na placa No ponto C Então, você vai fazer a mesma coisa Observar o que ele está pedindo Então, ele está pedindo A partir De C Então, C apontando para A Então, se está acontecendo isso Essa força de tração Ela vai ser uma força TBA E aqui vai ser uma força T T C A Tem diferença? Tem diferença Porque se você trabalha com TBA Ele vai fazer as coordenadas do ponto A Menos as coordenadas do ponto B Se você fizesse TAB Você faria as coordenadas do ponto B Menos as coordenadas do ponto A Essa é a diferença Então, como ele quer saber O que acontece No ponto B E no ponto C É isso que a gente vai fazer Então, com isso A gente vai criar o que aqui? A gente vai criar o vetor BA Então, vou começar a trabalhar aqui Com os vetores Começando aqui com o vetor BA Então, nosso vetor BA Ele vai ser o que? Ele vai ser coordenadas de A Menos coordenadas de B Então, só fazer a continha aqui A menos B Então, 0 menos 900 Vai dar menos 900i 600 menos 0 600J 360 menos 0 360K Então, aqui nós já temos Essas coordenadas do vetor CA CA a mesma coisa A gente vai fazer A menos C Coordenadas de A Menos as coordenadas de C 0 menos 900 600 dá menos 900i 600 menos 0 Menos 600J Positivo, né? E A menos C 360 menos 1280 Vai dar menos 920K Com isso, nós determinamos os vetores Agora, nós vamos calcular Os comprimentos Então, quais vão ser esses comprimentos aí? Então, os comprimentos seriam as distâncias Desses elementos aí Então, por exemplo, se eu quero saber o comprimento desse cabo É exatamente essa condição que a gente vai calcular Então, seria o tamanho dos cabos Vamos dizer assim Então, o tamanho de AB Ou de BA Eu vou colocar aqui Ele vai ser o quê? Ele vai ser a raiz quadrada De dessas componentes que nós temos para BA Então, por exemplo Menos 900 ao quadrado Mais 600 ao quadrado Mais 360 ao quadrado Então, daqui a gente vai tirar Qual é o valor dessa distância Então, fazendo a conta aí 900 ao quadrado Mais 600 ao quadrado Mais 360 ao quadrado Isso aí vai dar 1140 1140 milímetros, no caso, né? CA CA Fazer a mesma coisa Raiz quadrada Raiz quadrada De 900 menos 900 ao quadrado Mais 600 ao quadrado Mais menos 920 ao quadrado Então, deixa eu até colocar a unidade aqui Que é milímetro Então, 900 ao quadrado Mais 600 ao quadrado Mais 920 ao quadrado Raiz quadrada disso 1420 milímetros Então, agora Para a gente poder descobrir As coordenadas As componentes vetoriais O que a gente vai fazer? Então, vamos vir aqui Para poder calcular essas componentes Então, vou começar aqui Calculando as componentes vetoriais Desse BA Então, TBA Vetor Vai ser quem? Vai ser o módulo da força TBA Vezes O nosso Vetor BA Dividido pela distância BA Então, como que vai ficar isso? 1425 Então, vou colocar lá O módulo 1425 Ele vai multiplicar por quem? Menos 900i Mais 600j Mais 360k Dividido Pela distância Que nós temos aqui Que é 1140 Então, pego o módulo Pego as componentes do vetor Que nós determinamos Com a distância Então, dividido pela distância Então, as componentes TBA Vão ser quais? Vamos ver aqui 900 Dividido por 1140 Vezes 1425 Então, essa primeira Em I Vai dar menos Vai dar menos 1125i Segunda 600 Dividido por 1140 Vezes 1425 750j E essa última E essa última aqui Dividido por 1140 Vezes 1425 450k Então, essa aqui são Esses elementos aqui São as componentes da força De 1425 Que está atuando No ponto B Então, aqui nós já temos As componentes aí Do ponto B Fazendo agora Para o CA Que seria o exercício De 2.90 Então, TCA Vai ser quem? Vai ser o módulo TCA Que foi dado Vezes O vetor CA Dividido por CA Então, o valor Que nós temos ali É 2130 No módulo Multiplica por Menos 900i Mais 600j Menos 920k Dividido Pelo comprimento Que vai ser de 1420 Então A força que está atuando No ponto C Que seria TCA Vai ser quem? Então 2130 Ou melhor 900 Dividido por 1420 Vezes 2130 Então Isso aqui vai dar 1350i Negativo 600 Dividido por 1420 Vezes 2130 900j E a última ali 920 Dividido por 1420 Vezes 2130 1380k Então Essas Vão ser As componentes Da força Que estão Atuando No ponto C Desta placa Para essas condições Observa que Depois Se por exemplo Quando vocês Foram calcular O equilíbrio Aí você Vai ter que fazer A junção Desses elementos Por exemplo Somar O que eu tenho Na direção X J Ou melhor X Y Z Esse Cálculo Que você Fez Aqui Exatamente O que Você está Calculando Aquele vetor Unitário Então Seria o Versor Que você Está Calculando Nessa condição Aqui Se você Seguir Essa sequência Determinar Coordenadas Depois Os vetores Comprimentos Ou distâncias No caso Você vai Chegar facilmente No cálculo Das componentes Vetoriais Então Aquele exercício Que parece ser Um monstro Você consegue Simplificar Trabalhar De uma forma Melhor Mais fácil Para você Poder visualizar E conseguir Resolver Tá legal Espero que vocês Tenham gostado Do vídeo Não esquece De se inscrever No canal Habilitar As notificações Do canal Para poder receber As novidades Dos próximos vídeos Deixa nos comentários O que vocês Acharam do vídeo Se tem dúvida Ou não E nós temos Um grupo Ou melhor Nós temos um canal No Telegram Também Para quem quiser Participar Eu vou deixar O link Na descrição Então Não se esqueçam De fazer A inscrição Aí No canal Para poder Dar uma moral Para a gente Continuar A fazer Esse trabalho Tá legal Até o próximo vídeo